Nosso decore traz junto à Casa Primori uma obra, uma casa muito bacana com ambientes integrados. Um projeto do arquiteto Rafael Graneiro e execução da construtora FAPESI. Agora você vai entender a diferença de um ambiente integrado e como é possível fazê-lo. Raíssa, que coisa linda esse pedireito duplo com esses vidros. Maravilhoso, né? A gente executou, na verdade, vidros fixos para trazer mais leveza para o ambiente, vidros incolores. E a cliente, depois que quis colocar uma película, fumê. Olha que legal! Isso é uma película. Isso é uma película. Então, lá do lado de fora, a gente olha e parece um espelhado. É a película que faz isso? É a película que faz, porque o vidro era todo incolor, só que ela não tinha a privacidade que ela gostaria de ter. Aí ela colocou essa película dentro do ambiente, igual você pode ver, você vê tudo lá fora. Mas quem está de fora, não vê dentro. Gente, que legal! Quer dizer, além dessa privacidade que traz, porque realmente aqui a gente está vendo tudo lá fora e lá de fora a gente não vê. Tem também essa questão do sol? Ele dá uma segurada no sol? Tem sim. A película, só o vidro em si, ele não segura o sol. Mas a película, tem várias cores de película, mas essa dá esse conforto térmico. Ela segura bem os raios solares. Raíssa, vem aqui comigo nessa escada, um golinho. Essa escada também a Casa Primori que fez. Sim. Conta pra mim, a possibilidade de fazer uma escada toda com guarda-corpo em vidro, traz também, você falou em leveza, mas traz uma leveza total também. Traz, traz sim, porque você não vê nada impedindo, né? Tem as torres de inox, mas são tão pequenas, então deixa o ambiente bem mais leve do que se fosse um ferro ou outra coisa mais ornamental. E é seguro, Raíssa? É seguro sim, a gente trabalha com vidros da marca Blindex, são vidros de segurança e a altura também é de acordo com a norma. Então eles são bem firmes. Olha só, é, a gente vê que é bem firme. Bem grosso também, tá vendo? E fica muito leve, né? Gente, antigamente usava aqueles guarda-corpos de ferro, né? Quer dizer, fica pesado. Bom, agora nós vamos ver essa casa linda, que a gente vê que tem um ambiente integrado. Nessa sala, por exemplo, Raíssa, a luz natural faz toda a diferença aqui. Com certeza, a gente trabalhou bastante esquadria aqui, você vê que tem pouca alvenaria, é mais vidro e mais esquadria. Por exemplo, aqui, ó, a gente trabalha com um quadro fixo e um maxiar, pra trazer tanto iluminação quanto ventilação. Gente, que legal, Raíssa. Quer dizer, a questão de você trazer vidro, trazer as janelas, não é só uma questão de iluminação, tem a questão também de ventilação. Sim, a funcionalidade, né, da esquadrinha em si. Não é só a estética, né? É a funcionalidade, é o conforto do cliente. Olha que legal. Agora, aqui a gente vai indo e a gente tem, aqui provavelmente vai ser um living, uma sala de jantar e junto, você já adentra a área gourmet. Sim, a gente já integra a sala e a área gourmet, né? Aqui, por exemplo, a gente tem essa porta que ela abre pelos dois lados. Aqui você pode fechar inteira até o final. Raíssa, você veja, você imagina que antigamente as pessoas fechavam com venaria. Então, realmente, as esquadrias com vidro trazem aqui uma integração. Se a pessoa quiser fechar esse ambiente, ela continua tendo uma visibilidade muito legal lá de fora. Claro, e tem também, como é a área gourmet ali, você imagina a área do churrasco, a fumaceira. Ela fecha aqui, fecha a cortina. Quem tá nesse ambiente aqui, não fica incomodado e também não incomoda eles, entendeu? Gente, olha que legal. Bom, vamos agora lá pra área gourmet. Olha isso, abriu aqui, já estamos na área gourmet, que também, eu tô vendo ali, nós vamos mostrar pra vocês. Aqui, também a gente nota que é um ambiente que integra com a piscina. Quer dizer, dá pra ficar aqui dentro fechado, com ar-condicionado, por exemplo, ou aberto? Com certeza. E dá pra ver tudo, né? É. Aqui, Raíssa, uma das coisas também que eu noto são as persianas. Elas são importantes? Ah, são muito importantes. Tem que, no projeto, você já tem que prever isso. Porque a iluminação, ela é muito boa. Só que em determinadas horas dos dias, isso incomoda. Incomoda quem tá aqui assistindo um filme, entendeu? Quem tá conversando. Então, é importante ter uma persiana, né? Pra dar esse conforto. Gente, vamos abrir aqui pra gente ver. Porque, olha, na hora que a gente vê tudo fechado, é uma cena. Sim. Na hora que a gente abre, é outra. É, realmente, a gente... Eu gosto muito de varanda. Então, eu acho que esses ambientes, na hora que você abre eles, muda a atmosfera. É engraçado, né? É, é isso mesmo. É a integração, né? Agora, vamos pra piscina. Gente, eu amo, Raíssa, eu adoro. Eu acho inteligente esses projetos de integração com as esquadrias. Você tem a escolha de tá aberto, de tá fechado. Olha isso, gente. Aqui a gente já tem a piscina. Vamos virar aqui fora. E você veja que você tem conforto. Quer dizer, gente, a gente tava no ar-condicionado. Agora a gente já tá na piscina. Quer dizer, você traz aí uma integração super bacana. Essa sauna, por exemplo, integrada, também é algo bem legal. A palavra integrar, ela tá em todos os momentos da casa. Tá, hoje em dia é o que manda, né? É a maioria dos projetos, é isso que manda. É a integração, é o conforto, é você de dentro ver os ambientes lá fora, ver tudo no único lugar. É verdade, Raíssa. Pra você ver até a sauna foi integrada com a piscina. Gente, é verdade. Esses projetos, vocês que fizeram aqui? Gente, olha que legal. Raíssa, a pessoa de dentro da sauna, ela vem pra piscina? Isso, e ela pode da piscina entrar a qualquer momento. E pode entrar aqui pela porta também, se não quiser entrar na piscina, né? Vamos lá, vamos ver? Gente, ó, vai fazer um eco agora que nós estamos na sauna. A pessoa daqui, ela entra. Isso, Raíssa, é o vidro fixo? Isso, é o vidro fixo com a junta seca aqui no meio, pra não ter perfil, pra ficar de fato integrado à piscina. Ah, isso é interessante. Nesse caso, menos é mais. Menos perfil, mais visibilidade. Gente, que legal. Bom, gente, como a gente não está apropriada pra sauna, vamos sair de dentro dela. O eco acabou, porque o eco era da sauna. Tudo, eu vi ali a marca Blindex, e eu notei a marca Blindex, a Casa Primori, todos os vidros que vocês trabalham, é sempre com a marca Blindex? Isso, a Blindex é uma marca muito conceituada de vidro. Tanto é que quando a pessoa fala vidro, já fala Blindex. É verdade, é verdade. Mas o vidro temperado tem várias outras marcas, mas a gente trabalha com a Blindex original. E me conta, essas esquadrias, elas são esquadrias de alumínio? Isso, essas são de alumínio, na cor preta, mas a gente tem outras opções de cor, a gente tem o branco, tem umas cores, tem até o que imita madeira. Verdade. Mas que imita a madeira, também no alumínio? Também no alumínio, é uma pintura que imita a madeira. Gente, olha isso, porque eu conheço assim, que eu estou há muito tempo, conheço as coisas da Casa Primori, vocês têm também a PVC? Temos também a PVC, o mesmo esquema, tem no preto, tem no branco, tem no marrom, tem na madeira, tem todas as opções que você quiser. Olha que legal. E as medidas? É possível fazer qualquer medida? Porque aqui eu estou vendo que tem medidas, tamanhos diferentes, a gente nota aí nas obras que a Casa Primori está presente, e muitas obras, qualquer medida, qualquer tamanho, como é que funciona? É, a Casa Primori, o foco da Casa Primori são soluções em esquadrias. Então a gente trabalha de acordo com o projeto do cliente, a gente não trabalha com medidas padrões de mercado, a gente faz o projeto para você. E isso faz toda a diferença, né, Raíssa? A gente quando fala de uma obra, de uma casa, o grande lance é a personalização. Com certeza. A pessoa quando ela vai reformar, construir, é importante trazer a cara dela. Sim, todo mundo quer a casa com a sua cara, não é verdade? É verdade. E a Casa Primori faz tudo isso e muito mais, as esquadrias, as persianas, é trazer soluções? Isso mesmo, são soluções personalizadas para o seu projeto É Casa Primori. E aí Música